Ficou muito abafado. Cara, eu não sei porque o vídeo fica assim só em live, mano. Agora tá suave. Deu um gritadinho, né? Essa vagabunda desse vídeo. Mano, esse cara aqui do lado, acho que ele tem uma deficiência no olho. É o BRKK, esse filho da puta. O cara não estaciona essa porra desse carro direito nunca. O cara é todo torto, velho. O cara tá pra foda assim, mano. Ai, ai. Ai, meu Deus, que frio. Nossa! Todo torto, né? Já mostra o golzinho, é o golzinho. Ah, é o golzinho de praca preta. Níntia? Sato. No sato.